MÚSICA 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 Can't stop, caras, mas hoje já estás com sorte O desafio da Alteide e pra mim é perfeito Tudo o que entre nós se criou Mais hot, mais fun Let's go! Get up! Não resistes à cadência do meu flow Get up! A mim é fácil o difícil Here I go! Get up! Tudo para quando tu desistes Esqueci! Tudo para! Ah, 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 ah Ai, ai, a boca! Ai, 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 a! Não quero que te diga o seu filho Só tu pra gostar Porque te diga o seu filho Não quero que tu diga o meu do seu filho Se tu for gostar, eu quero ver o seu feeling Eu quero ver o seu feeling Teu feeling Teu feeling Teu feeling Do you really begin? Let's go! Let's go!